Bom pessoal, tudo bem família? Voltamos aqui no nosso veio Estão vendo aquele arame ali? Eu vou tentar encaixar essa câmera ali Pra poder filmar eu cavando Beleza? Isso aqui ó Bora lá Espero que esteja aparecendo aí Bastante duro Umas companhias aí né Bastante duro Vamos continuar aqui Um borrão de malacacheta branca Tem uns cristais aqui Vou ter que usar as duas mãos Aqui pessoal Estão saindo esses cristais aqui Mais aqui embaixo Vou precisar levar e lavar Pra poder mostrar pra vocês Que se trata Parece ser Fumê Aqui ó Aí tá dando pra ver? Meio esverdeado Não sei Meio verde água Vou tirar e vou levar Pra gente fazer um respaldo É isso aí Aqui tá vendo? Veio de cristais aqui ó Aí Ó a quantidade Vou juntar isso aqui E vou levar E vou lavar E fazer um respaldo pra gente Combinado? Vim mais tirar uma amostra Pra saber E é isso aí Vamos embora Bom pessoal É isso aí Eu passei uma água Nas pedras Vou estar destacando aí Uma por uma Pra poder estar mostrando Pra vocês O negócio lá É duro pra caramba Viu pessoal? Alguns lugares Onde tem barro Ainda dá pra fazer E tirar umas amostras legais Agora mais embaixo É igual osso Vou estar separando As pedras aqui E mostrando pra vocês Vou começar mostrando Pra vocês isso aqui ó Meio puxando pro fumê Tem esse cristal aí pontudo Cheio de malacacheta Branca ainda Esse material Eu tirei da superfície Viu pessoal? Essa aqui também Crivado aí De malacacheta Bom Os cristais que estão Que eu tô achando Na superfície São esses aqui pessoal Vou separar mais uns aqui Bom pessoal Então O que que acontece Esses são os materiais Que eu tô conseguindo Arrancar da superfície Do veio Tá Queria pedir desculpa Pelos efeitos sonoros Contratempo aí Sonoro Igual mesmo lá No local Passou um carro Na hora É Tive que ir Com manga comprida Né Você sabe o que é Exceto E Pra você não se cortar também Bom Enfim Esses aí são os materiais Que estão saindo Da superfície E Com certeza A gente vai ter que voltar lá Né Vou ter que voltar Com mais calma Essa pedra branca Aqui ó Esfarela E é isso aí Queria agradecer a companhia De vocês até aqui Queria agradecer também Os novos inscritos Muito obrigado aí Pela confiança A gente A gente Faz um serviço aqui De Garimpo amador Entendeu É uma pesquisa É um hobby E se você quiser fazer parte Você que ainda não é inscrito Sinta-se à vontade E seja muito bem-vindo Queria desejar a todos Um ótimo feriado Fico com Deus aí Se cuida E até a próxima E até a próxima